Uma cobrinha dentro do cinturão das águas no caque. Tenho vontade de salvá-la, mas não tem como. Acho que não é venenosa, mas ela vai ter que se virar. Vou tentar salvar. Vamos lá, vamos lá. Tentativa aí de resgate ou sabe lá de Deus o quê? Ela já vem nadando desde lá de baixo. Nossa, ela não sabe se ela está cansada. Vamos tentar botar na terra firme. Não sabe se ela é da água mesmo, de repente. Cuidado, cuidado. Olha. Tá cansada. Será que ela está cansada? Eu fico pensando se ela é aquática mesmo. Olha lá, olha. Traz o pau para aqui. Tem que estar à frente dela. Estou vendo a hora dele cair lá embaixo também. Aí vão ser dois para ser resgatados. Mais para frente. Vamos lá, bebê. Me ajuda. Quase. 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 Se botando na borda, o que ela faz. Meu Deus, estou vendo ela cair lá dentro. Chega, menino. Traz ela assim como se fosse mais para cima para ver a reação dela. O que ela faz. Se volta para a água. Eita. 2 a 0 para a cobra. Olha. Eu acho que esse trem é da água mesmo. Não. É por causa de buraco. Ah, é de buraco? É. E o que foi que ela foi fazer dentro, meu Deus do céu. Hã? É por causa de duas cabeças. Ela põe a cabeça para fora. Acho que é para respirar. E mais para frente. Mais para frente. Você tem que estar à frente dela. Passou por baixo. Passou por baixo. Ai, 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 ai. Segura, segura. Olha, olha. Acho que agora ela sai. Agora ela sai. E agora? E agora? Isso aqui deve estar quente. O que será que ela vai fazer? Eu acho que ela sobe. Vai daí. Vai daí. Vai daí. pra cima. Para cima. Quase. ele consegue vou pôr para um lado mais carracudo oi pessoal tá aí Antônio Alves aí tentando salvar essa cobra aí dentro do caque valeu Antônio, boa ação você e Gorete, obrigado meu amigo Antônio Alves e também Gorete Gorete é artesã pessoal ela faz belíssimas artes com pedras, madeiras, enfim tudo que ela pega ela transforma em belos objetos então valeu Gorete que Deus abençoe aí seu trabalho obrigado aí pelo vídeo vou deixar aí umas coisas aí que Gorete faz tá aí a tartaruga que ela faz, ela faz de pedras ela vai tirar pedras lá no rio seco tá aí ó, guiné, ovelhas tudo que ela faz então ela faz um ótimo trabalho essa outra peça aí ó que ela transforma mesmo tá aí um videozinho de uma fonte que ela fez ó oi gente, aqui está o resultado final da fonte essa aqui é do meu amigo Nem olha, a água cai aqui tem a segunda base, onde tem essas saídas que vai ter essa terceira base essa quarta olha, a água aqui foi bem pra quinta base e por último essa bacia aqui embaixo ó então mais escuro né, pra dizer que a profundidade seja maior aqui, essa árvorezinha aqui tadinha insistindo em não morrer brotando suas folhas uns cogumelos também que eu fiz aqui aqui dinheiro em penca plantei ontem nem parece, né tá linda gosto muito dessa planta umas pedrinhas e aqui está prontinha e aqui está Legenda Adriana Zanotto